De acordo com dados do Posto de Assistência Médica de Picospan, os casos de rancenise aumentaram com relação ao primeiro semestre do ano passado. Já os casos de tuberculose, houve uma redução de 80% com relação ao mesmo período. De janeiro a julho de 2022, foram registrados 14 casos de rancenise. De janeiro a julho de 2023, 23 casos foram registrados. Já os casos de tuberculose, de janeiro a julho de 2022, foram registrados 14 casos. Já de janeiro a julho de 2023, foram registrados 9 casos. Isso significa dizer que não é um aumento extremamente significativo, mas uma demanda reprimida que a gente tinha nos anos anteriores e que a gente está tentando recuperar agora no ano de 2023. Na tuberculose, a gente passou de 2022 a 2023 tendo que enviar os exames para ser realizado no LACEN em Teresina, porque tem uma demanda do LACEN que a gente não podia fazer os exames aqui por causa do risco da pandemia. Agora o LACEN baixou uma norma, a gente reestruturou o laboratório e a gente vai passar a fazer os exames aqui. Então a gente acredita que agora no segundo semestre a gente vai buscar essa demanda reprimida que ficou nesses anos anteriores e recuperar a quantidade de número de diagnóstico até o final do ano. Ainda segundo o coordenador do PAN, ações voltadas para o enfrentamento e diagnóstico da rancenise e tuberculose serão realizadas com a população. Se nós tínhamos uma demanda reprimida, nós tínhamos que buscar esses casos. Então a ideia é que agora com as campanhas que a gente vai começar a fazer em parceria com o Programa Saudar Família, agora em 2023, a gente aumente ainda mais essa curva, ou seja, aumente o número de casos, aumentar essa prevalência para depois dos anos seguintes a gente começar a diminuir a incidência de casos mês a mês. Desde o mês passado, o posto de assistência médica PAN está funcionando em novo endereço, aqui na rua São Sebastião, no bairro Canto da Vazia. O atendimento está sendo das 7h30 da manhã até as 13h da tarde. Tanto a rancenise como a tuberculose tem cura. Os sintomas muitas vezes são silenciosos e podem passar despercebidos. Todas as duas doenças têm cura. Nós temos atendimento médico específico no PAN, seja para lancenia, seja para tuberculose. Tratamento gratuito, exames gratuito. Então procurar o serviço de saúde para ser investigado.